e as coordenadas aí caraca do que tu tá fazendo fazendo o tempo para o peixe já para em seguida fazer o pirão tá aí o peixe vai aonde vai aí o camarão vai junto agora tem que botar o camarão e o peixe deixar começar a ferver e eu boto o peixe camarão é que foi aí aqui tomate bem picadinho nem aparece cebola alho dourado com cominho agora esperar ele começar a ferver que para pegar gosto botei agora uma pimenta de cheiro a quando pegar gosto aí eu vou botar o peixe botar o camarão o marãozinho tá o peixinho já tem o que aí agora agora tô fazendo pirão peixe já tá cozido e agora é o pirão e isso aí serve quantas pessoas e depende se for que nem eu e tu é que gosta muito de pirão só vai comer pirão e peixe agora que faz um arrozinho isso aqui dá para muita gente muita gente mesmo para nós dois até briga no final até a meia-noite já comemos tudo já com certeza